Bom dia, colegas vereadores, convidados e a todos que nos acompanham. Participei do encontro do Núcleo Mulher Empreendedora da Amp. E aqui a gente tem registro, Zari, por gentileza, dessa noite, onde a gente pôde apresentar mais sobre o programa Mães de Anjos às pessoas que estavam presentes. Foi uma excelente oportunidade para explicar e convidar também a nossa comunidade a divulgar sobre o programa. Que teve a participação das três psicólogas voluntárias desse programa, que foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores, um projeto de minha autoria, aprovado pelos colegas vereadores. A Luciane, a Roberta, a Simone, que atendem no ETSUS voluntariamente. As mães que tiveram perdas gestacionais, neonatais, foram lá divulgar esse importante trabalho. Eu quero agradecer mais uma vez a querida amiga Muriel pela organização e pelo espaço para que elas pudessem divulgar melhor esse trabalho e convidar a nossa comunidade para esse serviço tão importante e tão humanizado. Então, obrigada. Recebemos também ontem a visita de representantes do grupo de fibromiálgicos e representantes da AREF, que é a Associação dos Fibromiálgicos do Vale. Aqui temos também registros, né, Ari? que a Associação do Vale está vendo a possibilidade de implantar aqui em Blumenau também uma associação. E também estão vendo projetos futuros, contando tanto com o meu apoio, assim também visitar o vereador Gilson. E como já relatado no primeiro seminário de fibromiologia ao qual eu participei, a gente teve aqui a oportunidade, aí são as próximas fotos, Ari, de receber também a visita de professores da FURB, né, a professora Mônica e o professor Guedes, para a gente poder abraçar esse projeto, né, das pessoas com fibromialgia e criar aí um atendimento, né, humanizado para essas pessoas, como foi colocado, e a gente tem aqui foto do seminário, lá foi dito sobre a possibilidade de ter, como exemplo, né, no Oeste, um laboratório de dor, alguma coisa assim, que possam ter mais apoio a essas pessoas. Aqui é uma lembrança, né, desse primeiro seminário que aconteceu no dia 24 de maio em Indaial. Então, o que pudermos fazer por essas pessoas, contem conosco. E agora, eu gostaria de falar que ontem, na Câmara de Deputados em Brasília, foi aprovado a proposta que endurece as penas para crimes cometidos em instituições de ensino. Antes, o crime era considerado comum e a pena variava entre 6 a 20 anos. Com alteração, o crime passará a ser qualificado e as penas poderão variar de 12 a 30 anos. Se a vítima for pessoa com deficiência ou alguma doença que a torne mais vulnerável, a punição será aumentada. E isso só foi possível graças à pressão das famílias das vítimas, né, do CI Cantinho Bupastor e também a Câmara de Vereadores, a nossa Câmara, que também pediu para que essa proposta fosse aprovada, chegou aí a Brasília junto com essas famílias. Inclusive, o autor do atentado vai a júri popular no dia 29 de agosto, no Salão do Tribunal do Júri da Comarca de Blumenau, a partir das 8 horas da manhã. E a gente só pede, né, por justiça, pelo Bernardo Pabest, pelo Bernardo Machado, pela Larissa, pelo Enzo e força para essas famílias, que tem feito um trabalho também de conscientização para que tenha mais amor entre as famílias e aproveite todo o tempo com os seus filhos, protegendo-os e amando-os. E a gente se solicidariza e luta para que todo esse crime, ele seja feito justiça e que essas penas de fato sejam concretizadas. Infelizmente, não trará as crianças de volta, mas é importante que a justiça seja feita e que o assassino não seja solto ou posto em liberdade por bom comportamento. A gente quer justiça, quer o mínimo que essas famílias e também a nossa cidade espera. O nosso Brasil, porque isso mexeu a todos nós. Obrigada.